IBA DEB IBA DEB IBA DEB TV 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 IBA DEB IBA DEB IBA DEB IBA DEB TV IBA DEB IBA DEB TV IBA DEB IBA DEB IBA DEB TV IBA DEB IBA DEB IBA DEB IBA DEB IBA DEB TV IBA DEB 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 TV 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 Mas ele diz assim Mas o servo do senhor Tem que ser apto Para ensinar E detalhe Professor João Ensinar E nós aqui estamos falando Conforme a nossa declaração de fé E a palavra de Deus Isso aí Ok? Que é o próximo assunto A Bíblia e o outro evangelho É Isso aí eu toque 3.1 Uma nova metodologia Se eu pode ir para nós Sim Uma nova metodologia Então dentro da cultura pós-moderna Do politicamente correto Surge a necessidade De ressignificar a Bíblia Olha aí Pois ela precisa ser atualizada Para que fale a mesma língua Da nova configuração cultural Olha aí É criada uma nova metodologia No processo interpretativo Do texto bíblico É a hermenêutica centrada no leitor Nesse caso o leitor E não o autor bíblico Passa a ser mais importante Dizendo de uma outra forma Não importa o que o autor Do texto bíblico disse Mas o que o leitor contemporâneo Acha que está certo Assim surge outro evangelho E é isso O que o senhor quer dizer Sobre esse ponto? É Eu acho que aqui já Fala tudo Porque já Resume isso aí Ele já traz uma interpretação Própria Ou seja O senhor fez um escrito aqui Me trazendo umas instruções Aí de repente eu chego Pego as suas instruções E diz Não O que o pastor Isidro Quis de falar Foi outra coisa Por quê? Porque eu não quero aceitar A imposição que o senhor Trouxe para mim Então é isso Que o texto fala Interessante Paulo escrevendo Aosgata Disse Capítulo 1 Verso 9 Que Se alguém Vos prega evangelho Que vá além Daquele que recebeste Que a palavra de Deus Seja anátima Eu quero trazer A seguinte observação Sobre esse ponto Dentro da cultura Pós-moderna Minhas irmãs e meus irmãos Do politicamente Correto Surge a necessidade De quê? De ressignificar A Bíblia De adequar a palavra de Deus A esses valores Como já foi dito Pois ela precisa Ser atualizada Para que fale a mesma língua Da nova configuração cultural Recentemente Um famoso pregador Ele disse Que a Bíblia Precisa ser atualizada Ressignificada Para poder Ter uma linguagem Propícia Que atenda Aos reclamos Da sociedade Especificamente Daqueles que defendem O posicionamento Homossexual Continuando Portanto De acordo com Essa nova Etologia É criada O que? Um novo processo Interpretativo Do texto bíblico É a hermenêutica Como já foi dito Centrada No leitor Nesse caso O leitor Olha só E não o autor Passa a ser Mais importante Dizendo de outra forma Não importa Olha só Não importa O que o autor bíblico Diz Não importa O que Jesus disse Não importa O que Paulo disse Não importa O que a bíblia diz Mas o que importa É o que eu acho É que eu entendo É minha achologia Está repreendida Em nome de Jesus Minhas irmãs Vão ter muito cuidado E meus irmãos E Paulo foi claro Se alguém Introduce Uma mensagem Ou um evangelho Diferente do que já foi dito É do capeta Seja amaldiçoado E dito isso É lógico Quando se tem Uma nova hermenêutica Uma nova interpretação Da bíblia Surge o que Professor Uma nova Novas Dois pontos aí 3.2 Novas o que Novas teologias Porque a teologia É o que É a reflexão humana Sobre o Deus da bíblia A visão Quando o ser humano Interpreta a bíblia A seu bel prazer Vai surgir uma teologia Toda Eivada De erro Você pode ler pra nós Isso Aí é toda costurada Isso A gente vê que Eles tiram o Cristo Do centro Coloca o homem E traz uma nova palavra Novas teologias Esse outro evangelho Também possui A sua própria teologia Isso Dentro do contexto evangélico O velho marxismo Ganha uma nova roupagem Dando origem Ao evangelho social Isso João falou Lá em 6.26 Os relacionamentos Homoafetivos São vistos A partir da perspectiva Da Denominada Teologia Inclusiva É dentro Dessa nova perspectiva Que se faz Apologia Do evangelho social Ecumênico E homoafetivo Aí de azul Qualquer pensamento Que deste Destoi De que professor? De tal teologia É o que? É considerado Fascista Homofóbico Discurso de ódio Isso explica A censura pública Que muitos cristãos Atualmente Nas vidas sociais Quem fala diferente Da cultura Do politicamente Correto E qual é a sinopse Desse ponto 3 Professor? O outro evangelho Promove novas Metodologias De leitura Da bíblia E consequentemente Novas teologias E modernismo Muito bem Suas observações Pastor Veja que Quando Trazem outro evangelho A teologia Inclusiva Ou seja Eu vou abrir Uma brecha Inclusive Tem uma bíblia Agora Inclusiva Inclusiva Quando A hermenêutica Se adequa Ao politicamente Correto Logicamente Vai surgir Uma bíblia Que se adeque A tal pensamento E a teologia Vai caminhar Junto também Onde Não há mais Uma santidade De Deus Não há mais É apenas Amor Amor A inclusão Ou seja Então passou Uma coisa Que eu vejo Aqui É que Quando nós Confrontamos Esses segmentos Eles começam A nos taxar De nomes De homofóbicos Adjetivos Para nos constranger A parar Para não nos fazer Eles taxam a gente De que? De fascista De homofóbico Diz que a gente está Com discurso De ódio Meus queridos O que é isso? Mas irmão Uma coisa que eu vejo É que o Espírito de Deus Nos tem dado Graça Aos nossos líderes Que tem sido Firmes Cada vez mais Pregando a Bíblia Como ela é Muito bem Eu queria trazer Uma fala Sobre o que Que a Convenção Geral De Deus No Brasil Fala sobre isso É importante Porque nós Estamos aqui Embasados Pela nossa Declaração de fé Nós respeitamos Todos os posicionantes Filosóficos Teológicos Não estamos aqui Batendo cabeça Com ninguém não Nós estamos aqui Defendendo Que a nossa Declaração de fé Professa Teologicamente Não é professor? Uma defesa Da Bíblia Da palavra A nova metodologia De interpretação É embasada Ou foi embasada Nas ideias Iluministas O Iluminismo Foi um movimento Filosófico No final do século XVII XVIII Estudido na França Na Inglaterra Estudido pela Alemanha Dando um novo norte Ao pensamento humano E querendo reinterpretar Tudo aquilo Que diz respeito A Bíblia Ok? E daí Nesse período Surgiu Surgiu o que? Alguns pontos Surgiu O método histórico Crístico Que é o método Que é adotado Por estes pensadores Pós-modernos E a submissão Da Bíblia A crítica literária Radical Dando base Isso deu base O que? A teologia narrativa Que nós estamos vendo Que diz Que a interpretação De um texto Pode ser De vários significados E o sentido do texto Não está dentro do texto Mas fora do texto E aí Sobre a necessidade De uma metodologia Adequada Que busque O significado Do texto bíblico Observe Irmãos E não se submeta A exegese Pós-moderna O conselho De doutrina E a comissão De apologética Órgãos Da CGADB Convenção Geral Da Assembleia No Brasil Emitir o manifesto Do qual afirmam Dizem Não nos rendemos Aos métodos histórico Crítico E pós-moderno Notadamente Nos aspectos Que buscam Fragmentar A escritura E negar Os milagres Continuando Refutamos A teologia Narrativa Em sua pretensão De desconstrução Do texto E de seu sentido Que deve sempre Guardar coesão Com o texto Histórico Gramatical Continuando Não empregamos Métodos De interpretação Subjetivista Focado no leitor Em detrimento Do autor E na sequência Consideramos Que as experiências Devem sempre E necessariamente Ser submetidas Ao crivo Da inspirada E falível Palavra de Deus E fecha Servimos-nos De ferramenta Da erudição bíblica Consciente De que métodos E técnicas Por melhores que sejam São humanos E portanto Imperfeitos Incompletos Pelo que buscamos Acima de tudo A iluminação Do Espírito Santo Fechando Conforme a declaração De fé Está aqui Da Assembleia de Deus No Brasil O método De interpretação Bíblico Que a Assembleia de Deus Adota Defende É O histórico Gramatical O qual Busca Descobrir Objetivamente A intenção Do autor De um texto Bíblico Para sua audiência Original Para alcançar Isso Fundamente Na análise Do estilo Gramatical De uma passagem Seu contexto Cultural Histórico E literário Dito isso Passemos Para as novas Teologias Eu quero falar De uma nova Teologia Escute O século XX Foi o século Das grandes teologias Dentre elas Temos a teologia Liberal Temos a teologia Liberal Teologia contemporânea E O que Essas teologias Todas elas foram forjadas Em cima Dos pensamentos filosóficos Luministas Ok Que Nada mais é do que Desconstruir o que a Bíblia diz Rapidinho Sobre a teologia Sobre a teologia liberal Quem são os principais Pensadores Vai rapidinho Friedrich Schumacher Albert Hitchell Adolf von Harnack Ferdinand Christenbaum David Friedrich Strauss Paul Tite Karl Barth São todos esses teólogos Chamados teólogos liberais Tidos como os grandes Mentores da teologia Do século XX E Tudo isso Contribuiu Para o esfriamento Da teologia Conservadora E aí vem Surgiu também no século XX A teologia da libertação Que tem o seu viés No marxismo Os defensores são hoje Leonardo Boff Que é um teólogo Da igreja católica E Gustavo Gutiérrez É a teologia que diz Que Jesus mandou Pegar em armas Para implantar o social No mundo E atualmente Temos a teologia inclusiva Que é aquela que diz Que Que Deus é amor Que Deus ama todo E que na Bíblia Não tem nada Que condena o homossexualismo E que a Bíblia Tem que ser reinterpretada Inclusive tem até a Bíblia Inclusive Dito isso Irmão Passemos para Para O próximo Ponto 4 Que é a Bíblia Sempre o que? Sempre atual Palavra de Deus De Deus Você pode ler para nós 4.1 4.1 Revelada por Deus Para o cristão A Bíblia É um texto antigo Como uma mensagem atual Ela foi É E sempre Será Relevante Isso A razão Disto É que a Bíblia É a revelação De Deus A humanidade Qualquer tentativa De ressignificar Ou atualizar A Bíblia Fazendo com que Ela se ajuste A cultura contemporânea Deve ser Deve ser Deve ser Uma heresia E aí Mas aí tem Os pregadores Que levantaram o que? Essa bandeira Aposta Na verdade Devem ser vistos Como falsos profetas E a Bíblia Nos dá Esse Esse espaldo As vezes Parecem anjos De luz Mas na verdade Pregam Ensinos De demônios Olha aí Isso é forte E é isso que nós pregamos E qual é o fim? Qual o objetivo? O fim É afastar A humanidade Da cruz De Cristo Sobre esse ponto Pastor Eles na verdade Querem ouvir Aquilo Não o que eles precisam Mas o que eles Acham Para o seu dia a dia Mas nós pregamos Não o que Os homens querem ouvir Mas o que a palavra diz Isso Porque o homem Precisa dessa verdade Jesus diz Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Muito bem Então amigos Irmãos Minhas irmãs Aqui é fato A Bíblia É um texto antigo Com uma mensagem Muito atual Ok? Isso aqui é claro E eu quero trazer A seguinte observação Sobre a Bíblia Aqui A Bíblia é o livro Mais antigo do mundo E ao mesmo tempo O mais moderno Coisa linda Aqui para nós Se você pegar Do século XVII para cá O que a Bíblia sofreu De perseguição E não foi Por qualquer um não Foram grandes pensadores Queimados Filósofos Queimados São pensadores Que usaram A tribuna Das academias Das universidades Dos laboratórios São cientistas Que querem Mas não conseguem Eu quero dizer o seguinte Ó Ó Em mais de 20 séculos O homem Não pôde Melhorar a Bíblia Se a Bíblia Se a Bíblia fosse De origem humana É claro Que em dois milênios Ela A muito estaria Desatualizada Uma vez Que o homem moderno Como já disse Desde século XVI XVII para cá E se jacta De tanto saber Óbvio Era de esperar Que já tivesse Produzido um livro Melhor do que a Bíblia E aqui para nós Não tem nada Que sustituir a Bíblia Realmente Isto é uma evidência Da Bíblia Como a parte dele A Bíblia Querido É um livro Tão atual Que aquilo que as ciências Descobrem A Bíblia Já disse Muita antecedência Quer ver Por exemplo Quando Freud Pai da psicanálise No início do século XX Surgiu com a sua tese Do ego Super ego Do id Essas questões existenciais Internas Que determinam o exterior A Bíblia já diz isso Há muito tempo Meu querido Então Dito isso Passamos para o próximo ponto A Bíblia Inspirada por quem Professor A Bíblia Inspirada por Deus Por Deus Mais uma vez Lê para nós Professor Inspirada por Deus É Por Deus mesmo Para o apóstolo Paulo O apóstolo Diz que Toda a escritura É inspirada por Deus Que é o que nós lemos Nenhum livro Por mais espetacular que seja Pode se colocar Em pé de igualdade Com a Bíblia Muito bem Alguém pode receber de Deus Alguma iluminação Para dizer Ou escrever algo Mas ninguém pode dizer Que foi inspirado por Deus Da mesma forma Que os escrituras Bíblicos foram Aí destacando em terra De vermelho Isto é o que faz o que? A Bíblia É diferente Como obra literária Então ela é diferente É um livro Com uma mensagem especial E atual Porque espelha A mente Isto é a Bíblia A Bíblia tem Ela é o projeto Plano de Deus Para a unidade A sinopse é A Bíblia é A palavra de Deus Porque foi revelada E inspirada por ele Sua observação Professor Pastor Eu quero trazer aqui O livro dos apóstolos E igualmente Conto Observe aqui Sobre a espirada por Deus A nossa declaração de fé Está aqui Está bem clara Aqui Na página 25 em diante Sobre as escrituras sagradas O que ela diz Ela diz que Professamos E cremos Na inspiração divina Verbal e plenária Da Bíblia sagrada Detalhe Única regra Infalível de fé E prática Para a vida E o caráter Glória a Deus A Bíblia é o manual De Deus Para a humanidade Minhas irmãs Meus irmãos Tudo que Deus quis dizer Deus já disse Para nós Está na Bíblia A Bíblia tem um projeto De Deus Para todos nós A Bíblia trata Do passado Do presente E do futuro A Bíblia Meus queridos É um manual Por excelência De como você lidar Com as diversas questões existenciais Aleluia Aquilo que a psicologia Aquilo que as ciências humanas Dizem A Bíblia já falou Há muito tempo A Bíblia é A palavra de Deus Para as nossas vidas Portanto Fiquemos com a Bíblia Fechando esse ponto aí Vamos passar Para a conclusão Da nossa fala Hoje Vimos Que a lição Se dividiu em cinco tópicos O primeiro tópico Teve como assunto A Bíblia E o espírito Desta era Era desconstrucionista Relativista Mas a Bíblia Permanece para sempre Vimos no segundo tópico A Bíblia E o politicamente correto A Bíblia É um livro Que traz valores Absolutos E portanto Não comunga Com o politicamente correto Ou é Ou não é É sim sim Não 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 é professor Vimos no terceiro tópico Que é a Bíblia E o outro evangelho Isto é Existem alguns Escritos Que se dizem evangelho Mas nada mais era Que a deturpação Da Bíblia sagrada A Bíblia é ímpar E inigualável E o quarto tópico Vimos que a Bíblia É sempre atual A Bíblia É a revelação De Deus Para a humanidade É a inspirada palavra A Bíblia É Aqui para nós É A resposta de Deus Para todos os anseios Do ser humano Glória a Deus E dito isso Professor Qual é a conclusão Da lição Lê para nós Professor Eu Tá bom Conforme está em tela A conclusão Muito bem Diz-nos assim Vimos nesta lição Que há Toda uma narrativa Com o propósito De desacreditar A Bíblia Isso Para os defensores Deste novo modelo cultural A Bíblia não passaria De um livro obsoleto Portanto Precisa ser atualizado Atualizado Todo cristão Que segue A ortodoxia bíblica Deve rejeitar Tal ensino Ok Não podemos aceitar Nada que mutile A Bíblia Por conta Do politicamente Correto Muito Porque A Bíblia É a palavra de Deus E por isso Sempre será Atual E relevante Para a humanidade Pastor Se o senhor me permite Só para fechar aqui Eu quero deixar aqui Nas minhas palavras finais Primeira De João Capítulo 5 Versículo 20 Que diz assim E sabemos Que já o filho de Deus É vindo E nos deu Entendimento Olha aí Para conhecermos O que é Verdadeiro Que maravilha E o que é E no que é Verdadeiro Estamos Olha aí Nos deu conhecimento E no que é Verdadeiro Estamos Isto é Em seu filho Jesus Muito bem E João 5 Novo Jesus Exame Nas escrituras É Porque cuidais Ter nela A vida eterna E só ela Que me testifico Aqui para nós Minhas irmãs E meus irmãos Nada Substitui a palavra De Deus E aí Eu quero Concluir minhas falas Sobre essa lição Trazendo alguma coisa Sobre o que a nossa Declaração de fé Diz Repito Nós não estamos aqui Batendo Querendo Contrastar Quem quer falar Ou quem quer falar Ou quer defender O politicamente correto Que defenda Estamos num país livre Mas nós aqui Estamos defendendo Os valores da palavra E o que que a nossa Declaração de fé Diz Observe A teologia defendida Pela Assembleia de Deus No Brasil É importante isso aqui Minhas irmãs Você que é obreiro Pregador Estadual Saber É norteada Pela sua declaração De fé Está aqui Que é o que Que é um documento Que organiza De forma Escrita E sistemática Todas Vou repetir Todas As principais Doutrinas bíblicas Crenças E práticas Da Assembleia de Deus No Brasil E é Conforme a declaração De fé Que nós falamos Que nós nos norteamos Continuando A declaração De fé Ou documento Declaração de fé Identifica A declaração de fé Da Assembleia de Deus No Brasil Identifica o que? A nossa marca Pentecostal Como denominação É uma proteção Viu? Pregador Ensinador Minha irmã Minha irmã Contra o que? Contra as falsas doutrinas As falsas filosofias As falsas interpretações E contribui De forma escrita e sistemática Contribui Para a unidade Para a unidade Do nosso pensamento teológico Então você pregador Ensinador Notei sua fala teológica Por aqui E também Contribui para a conservação E a identidade Da igreja Do Senhor Jesus Cristo Aqui na Terra Dito isso Quero aqui agradecer A presença Do presbítero Professor Que honrosamente Esteve conosco E as postas estão abertas E quero convidá-lo Nesse momento Para orar Encerrando esta aula Mas de antemão Já quero dizer Deus abençoe a todos Irmãos A próxima lição Que ele vai trazer Uma fala Bem interessante Que é a lição Número 8 Que é a sutileza Do enfraquecimento Da identidade Pentecostal Nós vamos focar Isso aqui E falar Tudo conforme A nossa declaração De fé Professor Você pode orar Vamos orar Dando graças Ao Senhor Nosso Deus Nós temos ouvido Acerca da palavra De Deus Sobre esse relativismo Temos aprendido E vamos pedir Para que o Senhor Nos conserve Firmados Na Bíblia Como a nossa Regra de fé Como o nosso Fundamento Para nós Não nos desviarmos Dela Muito bem Vamos orar Senhor nosso Deus E Pai querido Nós te louvamos Senhor Deus Porque aqui Nós ouvimos A tua palavra Esta palavra Meu Deus Nós cremos Ser ela Perfeita Atual Senhor Que nos dirige Que nos norteia Para o céu Meu Deus Que os ouvintes Meu Pai amado Que a tua igreja Também seja Abençoada Com esta palavra Que eles sejam Deus querido Leitores Meu Senhor Deus E venham a aprender Mais e mais Em nome do Senhor Jesus Que a graça Do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Nosso Pai A comunhão Consoladora Do Espírito Santo Será com todos Hoje e sempre Amém Tenha aí uma semana Abençoada Que Deus abençoe Até a próxima Glória a Deus 2022 O ano da renovação espiritual E a vitória nossa Pelo sangue de Jesus Até a próxima Deus abençoe a todos Amém Amém